A Secretaria de Saúde de Rio Preto está realizando uma campanha para que as pessoas façam o teste e descubram se são portadoras de sífilis. A Secretaria de Saúde afirma que Rio Preto vive hoje um surto em relação aos casos de sífilis na cidade. Os números saltaram de 94 em 2007 para 605 este ano. 74% dos casos positivos são nos homens. E aproveitando então o novembro azul, que a gente está trazendo os homens na unidade por conta da prevenção do câncer de próstata, a gente está aproveitando também e intensificando a ação do diagnóstico da sífilis. Para evitar que estes números aumentem ainda mais, a Secretaria está realizando uma campanha que estimula o diagnóstico precoce da sífilis. Um estande foi montado no Poupa Tempo para realizar testes rápidos. Em 20 minutos, a pessoa fica sabendo se tem ou não a doença. Tem que saber como é que está a saúde, né? Melhor saber, né? Saber sobre a saúde é muito importante. É importante lembrar que a sífilis tem cora e quanto antes for descoberta, melhor para o tratamento. A doença é transmitida sexualmente e também de mãe para filho durante a gestação. A procura pelo teste tem sido grande. Em média, 60 pessoas passam por aqui a cada manhã. Sinal de que está todo mundo preocupado com a saúde. Pelo fato dela ser sexualmente transmissível e ser, principalmente no início, assintomática, a pessoa se sente bem, acha que não está doente e está transmitindo a doença. A mulher gestante, se ela não é tratada, ela é com sífilis. E ela não é tratada, a criança vai nascer com sífilis congênita e pode, assim, trazer vários prejuízos à criança. Prejuízos neurológicos, sequelas. E não é só agora, com a campanha que dá para fazer a testagem da sífilis, não. Durante todo o ano, as 27 unidades de saúde estão preparadas para fazer exames de HIV, sífilis e hepatites virais.